Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E aí gente, hoje eu vim falar sobre King Kong, esse cara bonitão aqui atrás. Então a notícia é a seguinte, a Ipium vai mudar de estúdio, né? E a produtora Legendary tá levando ela pra Warner Bros. Então a gente vai ver daqui pra frente o King Kong lá no estúdio da Warner, tá? E a notícia também é a seguinte, de que pode se encontrar o King Kong e o Godzilla. Então o que vocês acham dessa ideia? Vocês queriam ver os dois juntos? O Godzilla é muito mais forte. Claro que é. Sensacional o Godzilla. Comente aí embaixo o que você acha. O que você gosta mais? Do King Kong ou do Godzilla? Comenta aí. Ok, vamos à notícia, porque eu vou falar de Incríveis 2. Vocês sabem que na CCXP do ano passado foi anunciado que ia ter os Incríveis 2. E o diretor Brad Bardi, ele já disse que 70% do roteiro já está praticamente pronto. Ou seja, logo logo vai começar toda a produção incrível dos Incríveis. Horrível esse trocadilho. Ah, é? Ah, entendi agora. Logo logo já tá, a produção já começa e a gente vai ter mais notícias sobre Incríveis, tá bom? E agora eu vou falar de Doutor Estranho, porque essa é a Rachel McAdams. Ela deu uma entrevista confirmando que ela vai estar, ela vai ser a protagonista do filme. Junto com... eu esqueci o nome do protagonista, mas pra quem não sabe é aquele cara que fez o canto. Benedict Cumberbatch. A Cynthia sabe porque ela adora Sherlock Holmes e ele é o protagonista de Sherlock. Então, ela sabe de tudo, né? Mas então... Mas então... Então, pra quem não sabe e não conhece muito bem o Doutor Estranho, eu tenho uma dica aí pra vocês. Pra quem não lê quadrinho, tem uma animação explicando, né? Contando a origem do Doutor Estranho. É só você colocar no Google lá, Doutor Estranho e animação, que vai aparecer pra vocês assistirem. É bem legal, assim, pra vocês terem uma noção, tá? Assistem, é legal. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, bem legalzinho. Se inscreve no canal, compartilhe em todos os lugares, inclusive no Facebook. E marca a gente no Facebook se você compartilhar, por favor, tá? E até a próxima. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game Over